Damos continuidade ao programa e no intervalo estamos conversando sobre assuntos não jurídicos. E acho que teremos que fazer um programa com o meu amigo Luiz Pericê exclusivamente sobre culturas. Um grande prazer. Um prazer enorme, que foi bom o intervalo para discutirmos sobre a França, sobre literatura, sobre as grandes figuras do nosso cenário cultural. Como eu faço em todo o programa, Luiz, eu entrego um livro. Esse é um livro de tributação sobre a receita, um dos temas polêmicos em direito tributário. O que é a receita para efeitos de imposição? São diversos autores, um livro que eu coordenei, foi uma questão de oferecer, saiu no fim do ano passado. Professor, agradeço muitíssimo. Vou certamente aprender muito sobre direito tributário, sobre essas hipóteses de incidência, sobre, enfim, regra, matriz de tributação de imposto de ano. Não é fácil isso. Eu me interesso um pouco também por esse assunto e vou me denunciar com a leitura. E não pretendo, obviamente, retribuir a altura, mas também trago aqui alguma coisa da nossa associação. O senhor sabe que a associação tem duas publicações. Eu sei que o senhor sabe porque o Marcelo Adamec já esteve aqui e comentou sobre isso. Eu me lembro do programa. Nós temos duas revistas. Uma que já tem desde 1980. Uma revista muito boa. Que é a revista do advogado. Eu lhe entrego aqui o último número, que é sobre a reforma trabalhista. Um assunto, obviamente, de grande interesse, não só para os advogados, mas, diramos, socialmente falando. A área que eu não atuo por uma razão. Quando meu filho foi para o Tribunal Superior de Trabalho, disse que nunca mais teria uma questão trabalhista para não constrangê-lo. Para não constrangê-lo, claro. Então, há 19 anos, os outros advogados podem cuidar. Eu disse, eu, para não constranger meu filho, eu parei. Mas era uma matéria que eu comecei minha advocacia com direito de trabalho. A sua retirada vai para o certo alívio dos outros advogados trabalhistas, certamente. E essa revista é uma revista, por natureza, monotemática. Ela é sempre voltada para um assunto e há articulistas que tratam desse assunto e são convidados para isso. E essa é uma outra revista que nós temos já há quatro anos, que é uma revista, essa sim, de artigos variados, há certas sessões fixas e é uma revista... E com revistas tribunais. Uma revista em parceria com a revista dos tribunais. E, já que falamos de literatura no nosso agradabilíssimo intervalo, vem aqui também um livro com uma coletânea de poesias do nosso presidente emérito, se eu posso dizer assim, o grande Teutônio Negrão. É o nome do nosso edifício, sede lá na Rua Álvares Penteado, figura que para nós é gratíssima. Então, nós editamos no ano passado, em conjunto com Migalhas, essa coletânea de trabalhos poéticos e literários, alguns trechos curtos, algumas crônicas do queridíssimo professor Doutor Doutor Negrão. Era grande amigo, grande amigo. Era uma figura realmente... Excepcional. E humanamente também. Sim, sem dúvida. Uma figura, não é para ele ser um contato. Eu conheci muito pouco, mas me lembro dele em alguns momentos. Eu, quando fui presidente do Instituto, isso em 85, 86, ele frequentava e tínhamos aí diversos contatos que pegamos aquele período, plano cruzado, alterações e o Sarney querendo fazer modificações. Depois veio a Constituinte, então tínhamos que enfrentar... Eu começava na advocacia, me lembro que eu advogava para a Bolsa de Mercadorias naquele tempo e tivemos problemas gravíssimos com a intervenção no mercado futuro. Depois foi uma coisa terrível. O Dilson Funaro criou problemas enormes naquela casa. Exatamente. E depois o plano Bressa com a Antabrita e tudo mais. O Luiz Carlos, então, foi mais complicado. Eu me lembro que conversando, porque o Saulo era o consultor, depois veio a ser ministro. O Saulo me ligava toda hora, enfim, a diretividade sempre com a economia, viu. E o Luiz Carlos tinha os seus planos, o plano Bressa, que era um outro plano cruzado, mas, enfim, trazendo problemas seríssimos para a aplicação. Mas eu gostaria de ouvir, Luiz, que o nosso telespectador conhecesse os seus planos dentro da administração da associação. Bom, a associação completa, neste ano, exatamente de 1900... Desculpe, de 2018, completa os seus 75 anos. São três quartos de século. Em termos do Brasil, é alguma coisa. Uma instituição, vamos dizer assim, de natureza associativa, sem fins econômicos, que sobrevive por 75 anos... Com 85 mil sócios. Com 85 mil sócios. É algo impressionante. Sem dúvida. Isso, claro, tem as suas razões. Não por acaso a associação foi fundada em 1943. Em 1942, o Tribunal de São Paulo passou a promover as intimações dos advogados nos processos cíveis pela imprensa oficial. Então, a associação se construiu para ajudar os advogados a enfrentar essa nova realidade, sem que fosse necessário contratar um terceiro que fizesse o trabalho de acompanhamento das intimações. Um grupo de advogados se reuniu ali na rua Barão de Paraná, que se acaba. Dentro também dessa ideia. E esse foi o grande motor da associação. E durante muitos anos a associação foi pioneira nesse serviço aqui em São Paulo. E durante muito tempo foi praticamente a única que fazia isso de uma maneira proficiente, adequada. Depois vieram algumas empresas privadas, boas, mas ninguém fazia como associação. E até hoje, a ordem dos advogados presta esse serviço hoje, mas eu me atreveria a dizer que nós fazemos mais ainda. Porque nós cobrimos, professor, não só o Diário Oficial, não só o Diário da Justiça de São Paulo, todos os Diários da Justiça do Brasil inteiro, exceto, por enquanto, de um Estado, que é o de Goiás, por uma razão tecnológica. Nós não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Vamos chegar. Vamos cobrir o Brasil todo. Falta só este. E cobrimos também publicações em diários oficiais não judiciais. Então, se o advogado tem lá uma intimação em seu nome em qualquer desses diários e for associado, ele vai receber por nosso intermédio. E o índice de acerto disso é altíssimo. É um serviço altamente confiável. Mas, é claro, as coisas evoluem, os tempos mudam. É preciso estar atento ao tempo. É preciso estar atento às mudanças. Isso, hoje, é algo que se faz também de outros modos. Há publicações pelos portais. Então, nós sabemos que nós precisamos atingir os nossos associados, atingir no bom sentido, é claro, de uma maneira mais completa, mais ampla, mais eficiente e, para usar a palavra mais moderna também. Há uma preocupação muito clara nesse sentido. A associação tem uma marca de prestação de serviços aos advogados. Mas, eu queria que se entendesse bem a expressão prestação de serviços. Não é uma relação, vamos dizer assim, de consumo. É uma relação de associação. Nós pretendemos deixar bem clara essa marca. Nós queremos que a entidade seja realmente uma entidade de congregação, de associação e de defesa. Defesa no bom sentido. Quando nós falamos em defesa... O professor disse, não preciso lhe dizer, mas digo para quem está nos assistindo. Quando nós defendemos as prorrogativas dos advogados, nós defendemos, na verdade, os direitos dos nossos clientes, dos direitos dos cidadãos que nós representamos. Cada um nos limites da sua clientela, do seu escritório ou do seu munos. Mas, enfim, nós defendemos direitos dos cidadãos e as prorrogativas que nós temos. São instrumentos de defesa desses cidadãos, desses nossos clientes. Então, a associação se preocupa também com a defesa das prorrogativas profissionais. Claro que isso é uma tarefa muito bem desenvolvida pela OAB, mas nós não abdicamos de fazer isso também, de maneira complementar, de maneira, enfim, na medida em que é possível para nós, na medida em que nos chegam os problemas, nós vamos sempre propugnar pela defesa de quem nos procura com uma dificuldade real no exercício da profissão. Esse é um aspecto que, só onde está os espectadores, se precisa pensar e verificar a importância da associação, que completou 75 anos. É uma associação livre. A ordem, para se advogar, tem que se inscrever na ordem, prestar exame. Então, ninguém pode advogar sem ter o título de advogado e a inscrição na ordem. Associação não. Vai se associar à associação livremente ao advogado que quiser. Ninguém é obrigado a se associar à Associação dos Advogados de São Paulo. Ora, para uma associação em que são os advogados que querem que permaneçam, uma associação em que se associa livremente, ninguém está obrigado a fazer, ter 85 mil advogados do Estado de São Paulo, por aí os senhores percebem o tipo de serviço que a associação presta para a classe, na defesa das suas prerrogativas, na defesa da importância da advocacia para o país, mas também nos próprios serviços, como por exemplo, esse de publicações, das revistas, temas específicos. É efetivamente uma instituição modelar. A associação também tem uma vertente cultural. Nós, desde o início, desde os primeiros anos, nós oferecemos cursos aos associados. Esses cursos se desenvolveram muito. Hoje o Departamento Cultural é bastante amplo, tem uma oferta grande, um leque bastante variado de temas e de promoções. Mas agora há uma novidade importante. Nós temos, desde o início deste ano, um convênio com a Universidade de São Paulo, com a nossa Faculdade de Direito, no Lago de São Francisco. Nós temos um curso de especialização em processo civil, que é ministrado por professores da Faculdade de Direito, nas dependências da associação. Isso, para nós, é um passo adiante, porque nós queremos que os nossos cursos continuem como são hoje, variados, extensos, no sentido do leque de ofertas, mas que sejam também mais profundos, que sejam também mais duradouros, que cheguem mais ao fundo das questões. Esse curso de especialização é um primeiro passo nesse sentido. Os cursos comuns continuam sendo oferecidos e são oferecidos tanto presencialmente, quanto por transmissão à distância, por satélite ou pela internet. Meu caro Luiz Perici, fico-lhe muito grato pela presença no meu programa. Os senhores perceberam a importância da associação. Quero agradecer muito essas explicações importantes para que todo mundo conheça o que é a associação e o trabalho que se faz para os advogados. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho